Foi assim que ao som do tema da vitória e em momento de grandes emoções que o governo de Goiás, a AGEAB e Prefeitura de Jussara sortearam 50 casas do programa Para Ter Onde Morar, contemplando famílias jussarenses que receberam moradias próprias a custo zero. A prefeita Idali Bontempo e o presidente da AGEAB, Alexandre Baldi, cumprimentaram as famílias contempladas no sorteio realizado ao vivo na Feira Coberta. Nós estamos construindo mais de 6 mil casas no nosso estado de Goiás e mais de 158 cidades. E a prefeita Idali Bontempo, a Branca, escrevendo mais um capítulo importante da história de Jussara, que é a entrega de 50 novas moradias para a população, não é prefeito? Olha, foi emocionante, foi maravilhoso esse sorteio, realmente não tem interferência de ninguém, não teve indicação de ninguém e para você ver, quem foi sorteado foi quem realmente precisava dessas casas. Essa ação toda aqui, que é umas casas construídas pelo governo e a prefeitura, a parceria, não é prefeita? E um trabalho maravilhoso executado pela equipe da assistência social da secretária Maria Silvana, né? Com certeza. Hoje é um dia de celebração para nós. Hoje, particularmente, eu estou muito feliz, né Branca? Porque a gente teve a luta para conseguir essas casas e hoje a gente está vivendo os frutos sendo colhidos. Ver a alegria dessas pessoas aqui, não tem palavras que eu possa falar que expressa a alegria que eu estou. Então, parabéns para todos que for sorteado, né professor? Parabéns, que Deus ilumine e que a partir de logo, logo, uns dois meses, né Silvana? A pessoa possa estar lá dentro da casa delas e sempre agradecendo, não esquecendo nunca, de agradecer ao nosso criador. Obrigada a você e a toda a população que aqui esteve. Parabéns a todos que foram sorteados. Agora a gente vai legalizar a documentação e futuramente o governador, com certeza, estará aqui para entregar a chave da moradia. Alexandre Baldi, presidente da AGEAB, ex-deputado federal, de volta a Jussara, trazendo benefícios, dessa vez moradias. Olha, é uma alegria poder estar aí Jussara, fazendo o sorteio para 50 famílias, muita emoção. Famílias que foram aqui, participantes do sorteio, acreditaram no programa do governo de Goiás, de casa a custo zero. Não tem prestação, não tem custo. Vai ser entregue a chave da casa própria, o sonho da casa a ser realizado para cada uma das famílias. Sem custo de escritura, sem custo algum, sem nenhuma prestação para essas famílias que vão receber a chave. Em menos de 60 dias, nós voltaremos aqui a Jussara, entregando esse investimento de mais de 6 milhões e 500 mil reais pela AGEAB, pelo governo de Goiás, eu, governador Caiado, prefeita Branca, todos nós juntos, para entregar essas 50 chaves às 50 famílias que foram sorteadas, realizando o sonho da casa própria. Então, parabéns a todos que foram sorteados, né? Parabéns a todos que foram sorteados. Quanta emoção, quanta alegria que foi esse dia de hoje aqui. Parabéns a vocês e nos dá aqui a sensação de um dever cumprido e de saber da responsabilidade, de continuar trabalhando para que construímos ainda muito mais casos a quem precisa, a quem sonha, pelo ter a sua casa própria. Deixa eu trazer aqui o vereador Chiquinho. Chiquinho, vem cá, vamos junto com o presidente. Não sei se o senhor sabe, uma curiosidade aqui, o senhor como deputado federal trouxe uma emenda de assalto que foi executada pertinho dessas casas, no setor aeroporto, não é, vereador Chiquinho? Foi no setor aeroporto, emenda parlamentar, pertinho. Quando estive ministro das cidades, recebi lá uma unidade, liderança aqui de Jussara, e poder saber que a gente já tem serviço prestado, investimento colocado, e poder voltar hoje, né? Levando moradinha, o sonho da casa própria, com infraestrutura, com asfalto, com aquilo que a população espera, né? Transformar a vida delas para melhor. Eu quero parabenizar você, como vereador, né? Importante, a mais importante liderança política que acolhe a demanda da população para poder fazer com que esse benefício seja levado. Mais uma curiosidade que envolve, por coincidência, o vereador Chiquinho, que foi o autor do projeto de lei, que deu, muito merecidamente, o nome da ex-prefeita Tatiana a esse ex-presencial da segunda casa que foi terminada e se entregue agora. Olha, eu realmente fico surpreendido. A Tatiana era uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho, assim, um carinho muito grande, uma pessoa que eu tenho, uma amizade, assim, muito grande. E saber que a gente vai poder homenagear uma pessoa, certamente, é mais do que merecido. Assim, me emociono em poder saber que será a Tatiana, né? Uma guerreira, uma amiga, uma mãe, uma prefeita. Por onde ela passou, ela teve o olhar de carinho, de proteção, de cuidado, de transformação para a vida das pessoas. E, certamente, é o mínimo que a gente poderia fazer. Então, parabéns, Chiquinho. Parabéns mesmo. Porque, onde quer que a Tatiana esteja, ela vai ficar muito feliz. Com certeza, né, vereador? Eu quero agradecer a todos os vereadores e a prefeita Maria Dali por sancionar esse projeto tão importante. Obrigado, presidente. Obrigado. Um abraço. Sucesso. Obrigado. Obrigado, Chiquinho. Obrigada.